É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário Eu conheci um parquinho super legal e diferente Ele foi criado para crianças muito especiais Sabe diário, muitas delas não conseguem fazer as coisas sozinhas Precisam sempre da ajuda de alguém Nesse parquinho, os adultos dão uma mãozinha Mas eles não imaginam as sensações que as crianças sentem Eu não experimentei nenhum dos brinquedos Mas vi a alegria dos meus novos amigos O Jonathan estava muito feliz Andando no vira-vira Um brinquedo diferente Que gira e de repente fica de ponta cabeça Fui falar com ele para dizer que tinha sido muito corajoso Ele ficou tão faceiro que até me deu um beijo bem gostoso O Guilherme, um outro guri que conheci no parque Preferiu andar de carrinho Acho que aproveitou para descansar depois de tantas emoções Uns outros amiguinhos fizeram a mesma coisa Só que preferiram a Vitória Régia Um colchão de ar bem macio Como estava muito cheio, fiquei do lado de fora Balançando a turminha Um brinquedo que adorei foi o que fazia voltas Sabe o que parecia? Que as crianças estavam voando Legal, né? Os guris que andavam nele estavam super contentes Tinha também um carrossel muito colorido Sabe de uma coisa, Diário? Foi muito legal conhecer essas crianças especiais Elas estão felizes e gostam de se divertir E por hoje era só Tchau, Diário! Tchau! Tchau, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!